Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Vim aqui desejar um bom dia pra vocês. Hoje eu não tô tão bem, não, mas, né? Eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Mas tá bom, gente. Já tomei o meu chazinho de hortelão e agora eu tô fazendo umas torradinhas aqui. Pra não jogar fora, né? A gente tem que aproveitar, né? Aí eu tô fazendo aqui, ó, os pãozinhos, cortei aqui, tô fazendo umas torradinhas. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de erva fina aqui em cima da torrada, sabe? Que tá um gostinho bem gostoso. Ou orégano também, sabe? Então, assim, gente, muito bom. Bom, já falei aqui já pra vocês. Fiz também um... Um build aqui também no Instagram pra vocês. Mas não tem segredo, não, gente. É super fácil. Só pra deixar aqui. E dez minutinhos e fica pronto. Prontinho, gente, ó. Já tá bem douradinho, olha. E é muito simples. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Gente, tá vendo essa tábua de carne aqui? Olha só, ela é bem pesada, porque ela é de vidro, sabe? Eu tenho uma, ela é transparente, sabe? Essa daqui é a preta. Você já acredita que a pessoa ia jogar fora só porque ela estava suja? Ah, eu falei assim, será? Ah, mas é só lavar. E a pessoa, ah, não, eu vou jogar fora. O que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Vou deixar a foto do antes aí pra vocês verem, gente. Depois que eu descobri isso, nunca mais gastei com etiquetas pra sinalizar os meus temperinhos. É só cortar e colar com a ajuda de um durex na parte de fora. Gostou dessa dica? Então curte, comenta, compartilha e salva esse post. E me segue para mais dicas. Onde já se viu, né? Gente, então. Uma seguidora me perguntou, né? Cadê o espelho do banheiro? Pois é, gente. Até hoje a gente não tem o espelho do banheiro. Vocês acreditam? Mas a gente tem o espelho aqui da minha penteadeira. Tem esse aqui grandão aqui de corpo inteiro também. Mas eu tô pra fazer esse espelho mesmo, sabe? Eu quero fazer... Eu quero fazer... Eles tiram aqueles que tá na moda agora, que tem um cinto em volta, sabe? Então, eu já tenho cinto em volta não, gente. Aquele couro, sabe? E aí eu quero dizer que dá pra fazer com cinto em volta, sabe? Fica bem legal. Vou deixar a foto aí pra vocês verem como é que eu quero fazer. E eu já tenho até metade do material. Só falta mesmo o espelho e o espelho mesmo que falta. Porque a parte pra apoiar o espelho, sabe? Eu já tenho. E eu vou usar os materiais recicláveis, né? Eu vou usar um cinto velho que eu tenho aqui. Mas assim, tô pra fazer esse vídeo já tem um tempinho já. Só que, gente, acaba aqui, né? As coisas... Mas eu vou me organizar mais. E vou gravar pra vocês. Se vocês querem, comenta aqui embaixo se vocês querem ou não, tá? E aqui começou a chover, gente, tá? A chuva arada, não é nada. Vocês estão escutando, né? Então. Tô fazendo aqui um bolinho de arroz. Aí eu coloquei uma xícara de arroz já cozido. Meia xícara de farinha de trigo. Um ovo. Eu vou colocar sal. Ainda não coloquei, não. Coloquei orégano já. Vou colocar aqui, gente, essa seleta de legumes junto, sabe? Só um pouquinho. E aí eu vou colocar sal. Vou misturar. Vou colocar um pouquinho de água. E depois eu vou fritar. Aí, gente, prontinho. Já misturei tudo. E agora eu vou colocar azeite. Vou colocar só um fiozinho mesmo, sabe? Só pra não grudar. E aí? Olha, gente. Como é que ele fica, ó. Bem douradinho. Rapidinho, gente. Não demora tanto, não, sabe? A dica, né? É você deixar ele um pouquinho mais achapado assim, ó. Tá vendo? Porque ele não corre o risco de ficar cru, sabe? E aí, ó. Tá vendo? Daqui a pouco tá pronto. Tá vendo? E esses aqui são os que eu já tirei, ó. Tá vendo? Rapidinho, ó. E o bom dessa seleta de legumes aqui, ó. Aí aqui tem... Milho. É... Tem bastante coisa aqui, sabe? Então... Fica bem, super saudável. E quando é feito com azeite também, tá? Então... Fica muito bom. Prontinho, gente, ó. Ficou assim, né? Aproveitando aqui também. Vou fazer um filézinho de... De frango, né? Eu já tô até usando a minha pábua nova, ó. Bem bonitinha.